Já devíamos estar habituados a estas reviravoltas da indústria de videojogos, sendo enunciados jogos, spin-offs, coisas que não lembra a ninguém. Mas ver um novo Metal Gear Solid sem Hideo Kojima associado é das coisas mais estranhas que existem nesta indústria. Estamos a falar de um homem que está à frente de um franchise, sei lá, há 30 anos, foi ele que criou, e desta vez Metal Gear Solid Survive é o próximo jogo da série, ou pelo menos um spin-off, sem que o seu nome esteja associado. Epá, isto é como termos um novo SimCity, sem um Will Wright, ou sem ter um Miyamoto envolvido num Super Mario. É estranho, há coisas que não funcionam. E é como, por exemplo, um George Lucas sem estar à frente do novo Star Wars. Não, este é um mau exemplo. Ora bem, as empresas não podem estar reféns dos seus nomes, não podem estar reféns das suas estrelas, e como dizia o Freddie Mercury, the show must go on. É preciso é saber qual é que é a direção a tomar. Será milcar a vaca e repetir uma fórmula até à exaustão? Será respeitar o legado de uma série, respeitar os fãs desse legado, e tentar minimizar a ausência do seu criador? Ou será ralar-se com tudo e tentar faturar ao máximo, seja lá como for? Parece ser o caso de Metal Gear Solid Survive, acabado de ser anunciado na Gamescom, já começou o Rage nas internet, e com muita razão. Em primeiro lugar, a Konami não tem qualquer respeito pelos fãs, nos últimos anos provou isso. Metal Gear Solid, papanchico, Silent Hills ter sido cancelado, sem mais nem menos. Jogos que os fãs realmente querem jogar, parece que quanto mais hype tiver um jogo, mais hipóteses têm dele ser cancelado. O que é que é então este Metal Gear Survive? É um jogo de sobrevivência. Imaginem Resident Evil em ambiente Metal Gear, ou Metal Gear em ambiente Resident Evil. Não sei bem o que é que é de pensar deste título. Não é que seja mal o conceito, estamos a falar de um jogo de sobrevivência, para 4 jogadores co-op, o único mal é exatamente ter a sigla Metal Gear. E Metal Gear, ao que parece, ligado ao Metal Gear Solid V, Phantom Pain. Isto até porque, segundo a história, segundo a narrativa deste capítulo, o jogo tem lugar logo a seguir ao incidente final de Ground Zeroes, percuela, ou vá lá, a introdução ao Metal Gear Solid V, em que há um grande crash, há ali uma... a Mother Base fica toda destruída. O trailer de apresentação mostra essas sequências, poderíamos mesmo dizer que essas sequências foram retiradas do próprio jogo original, mas depois há ali uma reviravolta, e há ali qualquer coisa que aconteceu naquele Ground Zero, digamos assim, que fez com que fossem então introduzidos, uns infectados, uns tipos que estão, parecem zumbis, têm um cristal na cabeça. Esse cristal na cabeça, curiosamente, leva-me a pensar, e já vi também essa teoria na internet, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça, é, o Snake tem na sua testa uma espécie de gordo, tem ali um alto, um osso, qualquer saliente. Eu não joguei sinceramente o Metal Gear Solid, só fiz o início, não quero estar a contar a história, mas há uma coisa que eu sei, e é aqui, a meu ver, que há uma falta de respeito pelos fãs. Metal Gear Solid V não terminou, o jogo acaba brutamente, não sei se é coincidência, pela saída de Hideo Kojima, ou seja, ele saiu, o jogo estava por ali, finalizaram o jogo, meteram o jogo à vendas, tal como ele estava, e, sei lá, o jogo não acaba. Os fãs poderem estar à espera da continuação do jogo via DLC, até agora isso não aconteceu, já, o jogo já vai fazer um ano, desde que foi lançado, exatamente um ano, e então é lançado um jogo novo, um stand-alone, para Metal Gear Solid V, baseado então, numa experiência co-op. A presença de Snake no trailer é dúbia, por um lado, deixa a entender que ele poderá estar envolvido, então, na próxima história. Eu não creio que isso seja, eu acho que isso é um anzol, para deixar então os fãs pensarem, que ele vai estar lá presente, eu acho que serve mais como um anzol, serve como um L-condutor. Ok, o jogo aqui corta, a partir daqui vai ver acontecimentos, vai ver os sobreviventes, que foram deixados então naquele incidente, vão continuar então essa história. E isso é visível no próprio trailer, vemos que não existem personagens, tirando obviamente o Snake, mas as outras personagens, quando se vê a parte de jogabilidade, são todas diferentes, o que dá a sensação que o jogo terá caracterização de personagens. As próprias armas parecem bastante random, desde tubos, ferros, coisas improvisadas. Vê-se também no trailer que existe uma, foi montada uma espécie de base, uma espécie de base de sobrevivência, à volta da Mother Base, em torno dos escombros, e acho que é mesmo o objetivo do jogo, os sobreviventes, os quatro, estamos a falar de um sistema co-op, para quatro jogadores, têm que capturar espólio, digamos assim, têm que recuperar objetos e itens, constam dos destroços, digamos, da Mother Base, para sobreviver. Tal teoria que eu estava a dizer que a situação do corno na cabeça leva a crer então que, como o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, Snake acorda de um coma, acorda naquela situação, sem o braço, naquele hospício, digamos assim, este jogo poderá-se passar então na cabeça dele. A semelhança dos tais zombies, daqueles cornos que saem do zombie, com a do Snake, poderá ter esse L de ligação, obviamente isto é pura especulação, mas não deixa de ser uma teoria bastante interessante. O próprio logotipo do... O próprio logotipo do Survive tem um V pintado com uma espécie de doença, o que leva então a crer a tal relação direta com o Metal Gear Solid 5. O que é que se pode dizer mais deste trailer, sobre a minha opinião? Eu não sei se a ideia de introduzir zombies... O jogo sempre foi muito esquisito, a série sempre teve elementos sobrenaturais, sempre teve bosses com, sei lá, poderes, mutantes, coisas assim, mas nunca a série pisou tão longe, digamos assim, nunca teve um contacto direto com aquilo que se pensa serem os zombies infetados. Uma coisa que não é a todo aquilo que os fãs quereriam. Os fãs querem uma história coesiva. Quem jogou o último Metal Gear Solid, eu não fui, mas tem-me contado bastantes episódios. O meu colega farta-se-me de contar histórias. O detalhe de como, por exemplo, a Angola é retratada, bastante credível, factual, mesmo os eventos. Ok, aquilo é uma ficção, uma narrativa, mas são plausíveis os eventos, baseados nos factos reais. Portanto, e esta série sempre teve esses elementos. Temos a nossa ficção, mas sempre baseados com um pano de fundo, um acontecimento histórico, uma data importante. Sempre tudo bastante realista. e ao entrar nesta onda de zombies, penso que a série vai-se perder. A série já se tinha perdido com a ausência de Hideo Kojima, que está noutra já, e a Konami precisa então dar um rumo à série. Ou encerrava a série, ou então fazia uma direção correta, mesmo sem o Hideo Kojima. Os fãs continuam à espera do final de Metal Gear Solid V. Continuam à espera do tal DLC, da expansão, o que é que seja, para acabar a história. E eu acho que é isso que a Konami, para ganhar o respeito aos fãs, deveria de começar por aí. Não tinha mal nenhum de fazermos um spin-off, mesmo que isto fosse um jogo, e espero que seja esta teoria correta, tudo na cabeça dele, mas que o jogo fosse divertido, que fosse interessante, um jogo sandbox, de sobrevivência, uma experiência nova, não tenho nada contra. Tenho contra é a atitude da Konami não respeitar. Chega aqui e faz um trailer meio teasing, porque isto não é um trailer completo, e como do nada, deixa os fãs, que queriam acabar então o jogo original pendurado. O jogo utiliza o mesmo motor, o Fox Engine, também não poderia ser de outra forma. E isto ser a mesma trollance da Konami, mais um daqueles trollances que a Konami tem feito aos seus fãs, e mais uma vez conseguiram, conseguiram introduzir então elementos naturais, sobrenaturais, elementos estranhos no jogo, envolvidos no tal realismo que se esperava da série, mas, pá, zombies, zombies não. E pronto, isto foi a minha opinião, a minha reação ao trailer e ao anúncio de Metal Gear Solid V, foi até sugerido nos comentários, eu já tinha já a ideia de fazer isto, aliás, eu queria envolver este jogo numa série de anúncios que foram feitos na Gamescom, vou deixar isto para o outro vídeo, este merece um vlog só e totalmente dedicado então a Metal Gear Solid Survive. Eu não consigo sequer decorar o nome, Metal Gear Survive é muito, muito estranho. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno report, digam na vossa opinião o que é que acham deste jogo, se era isto que queriam então para Metal Gear Solid, se são fãs, obviamente da série e digam-me o que é que gostariam então que eu também desse mais opiniões sobre que jogos é que gostariam de ver aqui, neste espaço. Ok? Deixem o vosso likezinho, comentem como eu disse, subscrevam o canal se ainda não foi o caso e vemos no próximo vídeo. Grande abraço! E aí Transcrição e Legendas por Quintal O que é isso? O que é isso? O que é isso?